Isso é Zé Cabelo, pai! É pra tocar no paredão! Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto em sua rede facial Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto em sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca E Cezé Cabelo vai, vem se apaixonar Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Olhando aos meus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Fitando aos meus E quando um ondibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem E me vai pensando E quando um ondibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar E quando um ondibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem E me vai pensando E quem vai brincando O mostrando Gotinhas molhando O rostinho seu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho